É, já está instalado aqui, viu? Gratuitamente, viu? A ferramenta do Stop Club, viu? É isso mesmo, pessoal! Já está instalado a ferramenta do Stop Club que faz com que você consiga, que calcula, disseca na hora para você o aplicativo da Uber. Quanto você vai estar ganhando por hora e quanto você vai estar ganhando por km. Aqueles colegas motoristas que querem ver ali, aquela corrida ali, quanto que tem que fazer o carro. Eu sou um cara motorista raiz, né? Outro dia apareceu um colega e disse, tem que ser motorista raiz, não precisa desse negócio, nada. Eu sou motorista raiz, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda ferramenta que vem para facilitar o meu dia, o meu trabalho, fazer com que eu tenha possibilidade de ganhar mais, está aprovado. Eu acho que a gente deve sim divulgar, para anunciar para vocês aí mais essa novidade no aplicativo da Stop Club. Certo, gente? Eu sou dessa opinião. Não é porque, ah, eu sou motorista antigo, motorista raiz, que não precisa. Não, precisa sim, gente, principalmente para ajudar o colega novato, aquele colega que está aí ralando na pista. O que é essa ferramenta, gente? Ele simplesmente faz com que você consiga olhar uma corrida e ver o teu ganho por hora, o teu ganho por KM. Se essa margem for muito baixa, você já consegue ver na hora, consegue identificar na hora. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, o meu código, certo, gente? Vou deixar um link ali para você baixar o aplicativo, baixa o aplicativo e usa o meu código 897T, que tu já vai conseguir ali baixar e ter essa, essa e outras ferramentas que o aplicativo da Stop Club estão disponibilizando. E o melhor de tudo, como o colega falou aqui, olha só, gente, como ele acabou de dizer aqui, ó. É, já está instalado aqui, viu? Gratuitamente, viu? A ferramenta do Stop Club, viu? Gratuitamente! 100% gratuito, gente. Isso que é o melhor de tudo. 100% gratuito. Essa e outras ferramentas também dentro da plataforma, como câmera secreta gratuita, como as próprias salas de bate-papo, tudo gratuito. Isso, simplesmente, gente, é muito bom, porque faz com que você não precise calcular. O aplicativo da Stop Club agora vai estar dissecando todo o aplicativo da Uber. Alguns motoristas reclamaram de instabilidade, e é normal, gente, muita gente, mas muita gente baixando o aplicativo ao mesmo tempo causou algumas instabilidades. Gente, isso é super normal. em todo o aplicativo que tem um número de downloads muito alto e muito rapidamente. É um sucesso, né, gente? Está sendo um sucesso a plataforma da Stop Club. Graças a Deus. Graças a você, motorista, que está acreditando e está apoiando. Eu e o pessoal da Liga, inclusive, a gente está ajudando no desenvolvimento desse projeto para trazer mais melhorias para você no nosso trabalho, para você, motorista, no nosso trabalho no dia a dia. Certo? Então, amigão, se você não baixou ainda, já baixa, procura aqui. O link vai estar na descrição do vídeo. E para baixar o aplicativo da Stop Club com essas e outras funcionalidades, pode também seguir o canal da Stop Club no YouTube. Vou deixar aqui embaixo, já para você procurar o canal da Stop Club que mostra como baixar o aplicativo e ter todas essas funcionalidades lá. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative as notificações. Sempre colar algum vídeo novo vai estar aparecendo para você aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri